Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para a notícia de hoje. Bom galera, vocês podem ver que eu não estou com a câmera, porque eu tive um problema hoje com a minha câmera e amanhã já vai estar tudo normal, mas não deu para resolver tudo nesse meio tempo, então o vídeo de hoje vai ser desse jeito e amanhã eu volto ao normal, tá? Só para vocês ficarem doidos, não posso deixar vocês sem as notícias, então vamos lá. Bom galera, Cristiano Ronaldo, Papi Chris, foi o primeiro do mundo a receber o novo FIFA, que chega às lojas dia 28 de setembro, mas o Papi Chris já está com ele, olha lá, olha a foto que ele postou no Instagram, esse jobzinho deve ter dado um dinheiro hein, nossa senhora, olha o Papi Chris aí com o FIFA, bonitão né, negócio diferenciado e o filho ali dele né, pai tem fome, tá aí. A gente sabe que o Cristiano Ronaldo é o garoto propaganda do jogo né, pouco dinheiro que a EA tem e tá aí, foi o primeiro a receber no mundo o FIFA, legal. Bom galera, olha que coisa inusitada, eu não imaginava que ia rolar uma parada dessa, mas aparentemente vai chegar na Europa um bundle do Nintendo Switch com o Fortnite, olha que coisa louca, dá uma olhada na imagem. Tá aí o Fortnite com o Nintendo Switch, maneiro, um bagulho temático e vai incluir mil V-Bucks e o pacote hélice dupla, que adiciona um traje, um acessório para as costas, uma as abertas, uma picareta, únicas. E aparentemente o preço não vai ser alterado, vai ser o mesmo preço do Nintendo Switch base né, 300 dólares como nos Estados Unidos é, e você vai poder levar aí um bônus de mil V-Bucks e tal, então se você tá afim de jogar aquele Fortnite portátil, mas não quer jogar no celular, você pode pegar pro Nintendo Switch e pegar uns V-Bucks. Bom galera, agora teve a polêmica da semana aí, que eu acho que é uma bobeira, porque na moral, a gente já viu a PUBG Corporation fazer tantas coisas doidas, essa não é só mais uma. O PUBG, né, o Battlegrounds, no Xbox One X, vai receber um patch pra piorar o gráfico. Olha aqui ó, dia 18 de setembro, ou seja, hoje, o PUBG vai receber uma atualização que reduzirá a qualidade gráfica do jogo no Xbox One X pra melhorar a fluidez do jogo, melhorar o frame rate. PUBG informa que a resolução e as texturas permaneceram iguais, apenas foram feitas alterações em elementos como sombras e reflexos. Elementos visuais como sombras, oclusão ambiental, motion blur, campo de profundidade, reflexo de lente, luz e número de partículas foram desligados ou removidos. A equipe pede desculpa pra solução temporária e informa que tá trabalhando pra implementar diversos modos de jogo pra que possa escolher entre eles. Pois é, aí você fala, mas gente, como assim, como a empresa faz um negócio desse? Pois é, cara, a PUBG Corporation é brincadeira, eles, assim, claramente, eles não ligam nem um pouco pra qualidade do produto que eles estão botando, sabe? Em vez de fazer o negócio pra funcionar direito, eles resolvem, sabe? Parece que o povo lá não tem noção do que tá fazendo. Aí agora aconteceu, não, tem que reduzir o gráfico pra ver se melhor o frame rate, como assim, cara? Eu nunca vi isso. Pode ser que tenha acontecido antes, mas eu não conheço isso. Tipo, não, vou reduzir o gráfico do jogo pra tentar melhorar o negócio aqui porque a gente cagou quando publicou. É brincadeira, na moral, mas tá aí, né? É o que eu falo, porque, por exemplo, isso aqui é só no Xbox One X. Por quê? Porque eles lançaram o patch pra melhorar os gráficos pro Xbox One X. Se não tinha condição de fazer isso, pra quê que fez? Sabe, por que que não esperou mais? Não, vamos esperar pra ficar bom, aí a gente lança o patch. Não, não tem, lançou de qualquer jeito, agora vai ter que reduzir o gráfico pra ver se melhora a performance do jogo. Brincadeira, viu? Bom, galera, e agora temos uma notícia, assim, não muito agradável pros fãs de Halo. A 343 Industry, através de uma publicação de oferta de emprego, falou o seguinte, o que o candidato tem que ter pra trabalhar lá no projeto que eles estão fazendo, que é óbvio que é o Halo. Tá aqui, ó. O candidato terá que ter imaginação, imaginação, profundo conhecimento do processo de desenvolvimento do jogo, capacidade de idealizar combinado com habilidade de comunicação e de conduzir esforços de design da equipe. Até aí tudo bem. Vamos lá. A função também passa por supervisionar múltiplas facetas de design e respectiva implementação, incluindo progressão dentro e fora do jogo, microtransações e integração no modelo de negócio do jogo. E, finalmente, funcionalidades sociais e de envolvimento que encorajam os jogadores a voltar uma e outra vez com seus amigos. E ainda fala assim, ó. Mais adiante é referido que uma das responsabilidades do diretor de design será desenhar e entregar uma experiência AAA que se foque nos fãs e no seu desejo de expressar sua paixão pela nossa franquia, incluindo, mas não estando limitado, a microtransações. Então, microtransações também já existiram em Halo, não é nenhuma novidade, mas foram muito criticadas, como sempre é. Espero que não bote no lootbox, para começar, eu acho que isso seria um ponto importante, e que as microtransações não estejam envolvidas no single player, que eu acho que esse não é o caso. Eu espero que eles não façam esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso seria muito absurdo. Então, obviamente, essas microtransações devem se manter no multiplayer. Resta saber como será feito, mas está aí, é meio que uma confirmação de que Halo Infinite terá microtransações. É claro que até o fim do desenvolvimento essa história pode mudar. A gente já viu isso acontecer com muitos jogos. Então, vamos esperar para ver. Bom, galera, e a nova GameXP já está confirmada. A GameXP foi no Rio de Janeiro, eu estive lá, fizemos vídeo, foi muito legal. E foi confirmada já a GameXP do ano que vem. Só que a parada é, todo mundo achou que a GameXP do ano que vem vai ser junto no Rock in Rio. Mas não vai, não vai. Porque foi no Rock in Rio no ano passado, vocês lembram? E foi ótimo. Mas ano que vem não vai ser. Em 2019 está confirmado para os dias de 25 e 28 de julho. 25 a 28 de julho de 2019. Não sabemos por que eles escolheram mudar as datas e por que não vai querer ser no Rock in Rio. Mas vai ter GameXP novamente. Eu fico feliz porque aqui no Brasil nós precisamos de mais eventos de games. Quanto mais eventos de games desse tamanho, desse posto, nós vemos melhor para a indústria, melhor para todo mundo. Então, eu acho muito legal. Parabéns aí a galera da GameXP que conseguiram aí por mais um ano. Bom galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta aqui embaixo. Até a próxima. Começa o jogo com mais um vídeo. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma